Fala aí pessoal, beleza? Oficina Mecânica Hontech, dia 1º de agosto de 2018. Hoje eu tô no elevador aqui pessoal com um Celta, ano 2003, motor 1.08 válvulas VHC, beleza? GMF1, tranquilo? Pessoal, esse carro aqui é do Ricardo, o Ricardo já é um cliente nosso, o Ricardo ele trouxe o Fox aí um tempo atrás, dessa vez trouxe o Celta do pai dele aí pra dar uma geralzona no carro, beleza? Então obrigado aí o Ricardo aí pela confiança e preferência, obrigado ao pai do Ricardo também, tranquilo? O carrinho tá no elevador aqui, pode ter certeza que a gente vai dar o dia de noiva dele aqui, tranquilo? Pessoal, o que já tá pré-definido mais ou menos aí nesse carro é, cara, bastante coisinha pra fazer. Troca de embreagem, líquido de arrefecimento, radiador, verificar os vazamentos de óleo, de água, teste, uma possível limpeza dos eletroinjetores, corpo de borboleta, limpar ali o atuadorzinho de marcha lenta, bastante importante nesse carro, vou fazer umas medições ali quanto a queda de tensão, né? Alguns testes que a gente faz antes do carro entrar em serviço, passar o scanner, verificar aí a suspensão, bastante coisinha, acredito que vai dar um, acredito que deu, né? Vocês já conseguem ver aí um vídeo aí num tamanho legal, beleza? Vou tentar filmar o máximo de detalhes possíveis, vai ser verificado o freio traseiro também, beleza? E é isso aí, fluido de freio, aparentemente a única coisa ali que não vai ser mexida é a parte de correr dentada. Parece que já foi feito aí não faz muito tempo, tá dentro do prazo ainda, então não se faz necessário aí substituir, nada do tipo, mas de qualquer forma eu tirei a capinha ali pra dar uma olhada nela, tá? Então é isso aí, pessoal. O carro é de São Caetano, do Sul, inclusive um lugar muito bom de morar aqui em São Paulo, tá? Só que é bem carinho pra morar lá, né? Mas eu tenho bastante vontade de morar lá. Meu pai, há anos atrás aí, quando ele veio pra São Paulo e começou o trabalho. Meu pai, pra quem não sabe, meu pai trabalhou na Mercedes-Benz e na GM, se eu não me engano. GM? Não. ZF, Mercedes-Benz e ZF, tá? Ele trabalhou nessas duas empresas aí. Ele era torneiro, interpretador de desenho, alguma coisa lá dentro na parte de produção de peças, tá? E ele morava em São Caetano do Sul nessa época. Então, desde criança eu vejo ele falar muito bem dessa área de São Paulo e pelas minhas pesquisas também é um lugar excelente de se morar aí, beleza? Só tem um custo de vida um pouco elevado, mas quem sabe um dia. Beleza, pessoal? Então, isso aí. Já falei demais. Sem mais delongas aí, vamos continuar aqui no diagnóstico pra partir aí pra manutenção. Tá aqui o cara, beleza? Pretinho aí, 2003. Super. Isso aí. Sistema de arrefecimento aqui, pessoal. Calamitoso, beleza? Bem sujão aí, ó. Até arriscado aparecer vazamentos depois dessa manutenção. Vou até informar isso aí ao Ricardo, né? Infelizmente, quando passa muito tempo assim no ferrugem, na água, né? Acaba gerando pontos de ferrugem aí. E quando vem o aditivo, vem a limpeza, tudo certinho, acaba que pode aparecer vazamentos, tá? Pelo que o Ricardo me falou aqui, o cabeçote já foi feito. Então, a gente não pode tirar muita conclusão de borra aí pelo cabeçote aqui, né? Mas a gente pode tirar pela tampa de válvulas, tá? Então, acredito que o cárter aí, as partes de baixo do motor, deve estar mais ou menos nessa situação aí. É interessante aqui não vacilar nada com as trocas de óleo, tá? Pra não agravar isso daí. Junta da tampa de válvula aqui, meter o cola, tá, pessoal? Não aconselho meter cola aqui. Ou troca junta, se não resolver, já deixa o cliente avisado que tem que trocar a tampa, tá? Então, nesse caso aqui, vamos colocar uma junta nova. Passou menos de seis meses aí, começou a vazar de novo, tampa nova. Beleza, pessoal? Melhor coisa a se fazer, fica um negócio mais clean, tranquilo? Aqui, a tampa traseira da bobina de ignição, tem que trocar o anel de vedação, tá? O ringue de vedação daqui. Vazando bastante aí, ó. Aí escorre por toda a lateral do motor aqui. Aqui eu já tirei também o atuador de passo, tá? Pra fazer uma limpeza. Limpar esse corpo aí também, não dá pra ver nada lá dentro, tão sujo que tá. Parte de correias aqui, olhei a correia dentada aí, é nova, né? Mas, provavelmente aqui montaram tudo em cima da sujeira, tá? Como sempre aí, um aterramento aqui, meio sinistro, né? Mas deve tá funcionando, vou testar depois. Alguns fiozinhos ligados na bateria, algumas coisinhas aqui, tá? A embreagem desse carro tá bastante áspera, né? Você solta o pedal um pouquinho ali, o carro já dá umas cavaladas. Ele dá umas falhazinhas também, uns cortezinhos, dá a impressão que é corte de ignição. Ou tá faltando alguma coisa na parte de alimentação, né? Vou ver depois os bicos. As velas de ignição do carro, bem gastas, tá, pessoal? Ó. Pode ver que o massa aí, o eletrodo de cima, ele tá até com a ponta meio aguda, meio cônica. Então, aqui, deve ser substituída. Isso aí. Trocar esse radiador aqui, né? Que esse reservatório aqui não tem como trocar. Ele é preso no radiador. Aí troca o radiador inteiro aí também, já é um ponto que você já elimina aí a possibilidade de aparecer vazamento. Combina de ignição aqui, Delphi, aparentemente 100%. Fluido de freio também aqui calamitoso, tá? Isso aí. Antes de desmontar tudo aqui, entrei com o osciloscópio, transdutor de vácuo, tá? Conferi aí, o cabeçote tá ok, pessoal. Beleza? As válvulas sentando certinho, tudo direitinho. Então, aí, nesse caso, vale a pena continuar aqui a manutenção. Beleza? Interessante ver isso aí pra não ter problema depois, né? Isso aí é complicado, pessoal. A questão de cabeçote é complicado. Um carro com acima de 150 mil quilômetros, já 120 mil quilômetros. Quando não se tem um histórico de boas trocas de óleo, tudo certinho aí, é... Dependendo do combustível que for usado, também se usou muito o álcool, é... É complicado, é bem arriscado o cabeçote, as válvulas do cabeçote não tá tendo aquela vedação legal mais, né? O motor funciona meio vibrão. Beleza? Isso aí. Freio traseiro também vai olhar. Tá bem alto o freio de mão e não tá com uma eficiência legal. Isso aí. A gente já consegue ver alguns pontos de vazamento de água aqui, ó. Isso aí. Bastante coisinha pra fazer. Vamos lá, pessoal. Atualizando aqui o Celta. É, o Samuel já trocou o anel traseiro aqui do cavaleiro da bobina. Beleza? Muito importante trocar, pessoal. Isso aqui vaza, dá muito vazamento nessa linha de motor GMF1 aqui. Tranquilo? Troca o anelzinho, coloca o anelzinho novo. E fica show de bola. Sistema de arrefecimento também. 24 horas, pessoal. Pressurizado já. Totalmente estanque, tá? Agora. Porque tava vazando em um monte de ponto. O Samuel pegou a chavinha, saiu apertando nessas abraçadeiras aqui, né? Que é, tem um sextavado 6 milímetros aqui. Só apertando nos pontos aí, resolveu vazamento. Também, eu tô falando e eu tô esquecendo de respirar. Também tem essa mangueira curva de 95 graus, de 90 graus aqui, pessoal. A que tava aqui, tava simplesmente podre, tá? Aqui tem os restos mortais dela. Mas dá uma olhada nesse aqui, ó. Ó, ó. Olha isso. Ó. Pronto. Parti aí em 10 pedaços. Tá? Colocada a mangueira nova. Também tinha um ponto de vazamento bem acentuado por ela. E também, ela aqui, ela vai conectada num tubo metálico que vai lá bem em cima da saída dos gases ali do bloco do motor, tá? Então, também foi limpado ali direitinho. Feito um cordãozinho de silicone e show de bola. Mais 10 anos sem vazar aí. Também foi corrigido aquele vazamento. Ali é meio complicadinho. Tem que triar o motor de arranque e por aí vai. Beleza? Motor tá bem sujão aqui, né? Tem uns pontos de vazamento de óleo aqui, mas vai ficar pra uma próxima etapa de manutenção. Mas a gente vai ver se a gente deixa tudo isso aqui bem limpinho. Tranquilo? Isso aí. Parte correia não vai mexer. Em cima de arrefecimento não vai ser trocado o radiador, vai só fazer uma limpeza, tá? Seria mais pra uma questão estética mesmo. O radiador tá estanque certinho. Então, de boa. Fluido de freio vai trocar. É isso aí. O freio traseiro já desmontado do Celta também. Tranquilo? Tá aí, ó. Já foi tirada aqui a sapata. Vai ser trocado tudo isso daqui, né? Desmontar todos esses reparos aqui. Lavar direitinho. Pra poder montar o kit mesmo. Também vai trocar aqui o cilindrinho de freio. Os dois. Beleza? Provavelmente esse aqui é o original do carro ainda. Aqui já. Gostei desse carrinho aí, pessoal. Tá com os quatro amortizadores da Kayaba. Beleza? Show de bola. E esse freio traseiro aí, Samuel? Punk Rock? Chato, mas devagar não chega lá. Esse aí é complicadinho. Chatinho de montar, pessoal. Tem que limpar tudo bem limpinho. É isso aí. As molinhas ali tem uma pressão meio forte. Aqui também as panelas de freio. Não vão ser trocadas. Porém, vai ser trocado os rolamentos e as pistas. As pistas velhas já estão aqui, ó. Prensar as novas depois. Rolamentinho, tudo certinho. Fechou. Isso aí. Olha, pessoal. Aqui ele já montou um lado. Tudo lubrificado certinho. O espelho traseiro aí, felizmente, tá um pouco queimado. Deve ter vazado o fluido de freio pelo cilindro. Acabou queimando. Mas de boa. O importante é que tá tudo bem limpinho e vai ficar funcional, né? Isso aí. A gente engraxou com a graxa azul. Sintética. Específica pra freios. E é isso aí, pessoal. Aqui no Celta, o Samuel já encostou previamente aí os parafusos da tampa, tá? Deu um talentão nela. Deixou ela bem limpinha. Tirou aquele monte de cola que tinha nela. Colocou uma juntinha nova aí, original. Que não deixa de ser sabó. Beleza? Tá descendo aí agora o óleo do motor. É o 5W30, a PISN, a Cedelco. Beleza? É o óleo também aí original que sai no carro quando ele vem novo. Isso aí. A manutenção aqui tá fluindo. Reservatório ali do fluido de freio também já tá fora. Dá uma limpada nele. Deixar ele limpinho aí pra poder colocar um fluido novo. Bicos e injetores do Celta, pessoal. Ok. Beleza? 41, 41, 40 e 40. Perfeito. Tá? Tudo certinho. Só trocar os reparos mesmo. Tá bem gasto. Aparentemente original ainda. E show de bola. Tranquilo? Os bicos ali, eu já imaginei que eles iriam estar bons. Pelo fato que na ponta deles não tinha carbonização, né? Só a sujeirinha externa aqui mesmo. Mas na agulhinha ali em si tava bem limpinho. Então eu já imaginei que estivesse bom, né? Show de bola. Isso aí. Aí, pessoal. Aqui os reparos velhos dos bicos e injetores, tá? Que por sinal, nesse bico e injetor aqui em específico, dá um trabalhinho legal pra tirar. Beleza? Pra tirar, usa isso aqui, pessoal. É uma ferramenta que eu construí mesmo. Tá? Você rosqueia ela aqui na ponta do bico. Lá dentro, né? Dentro do filtrinho. Tá? Rosqueia. E aqui através do impacto, né? Você consegue tirar ela com mais facilidade. Antes eu prendia isso aqui na morça. O parafuso na morça. E puxava o bico. Mas dava um pouco mais de trabalho. No tipo assim de impacto, na percursão, é bem mais eficiente. Beleza? Aqui eu tenho umas ponteirinhas, ó. Onde eu posso trocar. Aqui eu tenho o parafuso de uma medida. Aqui eu tenho outra. E aqui eu tenho outra que é de a rosca esquerda, tá? No caso eu quiser trocar a ponteirinha. Eu só desrosquei aqui. Rosquei esse aqui. Beleza? Com esses três parafusos aqui, eu consigo tirar de praticamente todos os bicos. Beleza? Então, dica parte aí da ferramenta. Na hora de colocar, pessoal, o filtrinho, esse filtro desses injetores aqui, ele não fica faceado aqui na borda. Ele fica lá dentro, tá? O que eu uso para prensar ele aqui dentro? Eu venho com um filtrinho novo, né? Pego ele aqui. Vejo se não ficou nenhuma sujeirinha. Nada em volta dele. Olha lá dentro do bico. A gente sempre tem uma lanterninha. Essa lanterninha fica até aqui na máquina. Que é para inspecionar o filtrinho. Venho com a lanterninha. Olho lá dentro do filtrinho se não ficou nenhum resíduo de filtro velho, tá? Olho lá dentro do bico. Vejo se não ficou nenhum resíduo de filtro velho. Não ficando. Eu venho com um filtrinho novo, tá? Coloco ele aqui. Prendo o bico aqui na morsa, pessoal, com muito cuidado. Na verdade, ele não está nem preso, tá? A morsa só está fazendo uma... Só está segurando ele aqui. Venho com essa hastezinha aqui, ó. Isso aqui é de válvula. Coloco ela aqui dentro. Venho com o martelinho e bato o filtrinho novo, tá? Bato assim. Acho que se eu bater com a mão aqui é mais forte, tá, pessoal? É só um tapinha de nada e você vê que o filtro já encaixa. Essas próprias marquinhas que tem na válvula aqui, ó. Já servem de referência para mim. Porque quando eu coloco o filtro e ela está assim, eu dou uma batidinha de nada e ela já fica assim. Então ela já prensa o filtro lá dentro e fica tudo certinho, beleza? Fica a dica aí para esse tipo de bico então, pessoal, tá? Só colocar direitinho, troca as telinhas e de boa. Essas telinhas aí trocando a cada cinco anos está ótimo, tá, pessoal? Exceto linha Honda, beleza? A cada cinco anos aí está de boa. Elas são bem resistentes. Provavelmente aqui é o original do carro ainda, tá? Aqui eu estou trocando porque eu olhei ali com a lanterna e ela já estava bem marronzinha, né, ó. É isso aí que eu enxergo na hora que eu olho com a lanterna. Se eu olho e ela está meio esbranquiçada ainda, está meio nova, né? Não se faz necessário a troca. Os anéis de vedação sim, pessoal. Eu aconselho toda vez que remover o bico do lugar, fazer a substituição. Então, agora as telinhas é nessa situação aí que eu falei para vocês. Melhor inspecionar ali de boa, se você conseguir enxergar todo o pano que ela tem aqui em volta, né? Se você conseguir enxergar tudo aqui de boa, beleza? Então, é isso aí. Continuar aqui. Já foram dois, tá? Tá aí, ó. Filtrinho novo não dá para ver, mas já está lá dentro tudo certinho. Só colocar os anéis de vedação novos agora, aqui embaixo e ali em cima. O tubo distribuidor aqui também. Foi lavado, tá? Lavadinho. Isso aí. Vamos continuar aí o serviço. Aí, pessoal, fala igual o Diego aí. Fala aí se não pegou preço. Reservatório limpinho. Fleio de freio novo. Aqui também, ó. Tudo limpinho. Cabos de velas novos aí da Cedelco. Bobina limpinha. Isso aí. Daqui a pouco os bicos de injetores vão estar vindo para o lugar aqui. Vou ver se eu consigo dar uma lavadinha nesse motor aqui, pessoal. A gente ia lavar no modo tradicional aqui no elevador. Com cara 80, batendo água e tal, mas não vai rolar não. Não vai gastar umas cinco latas de cara 80 aí e não vai dar conta. Vou ver se eu jogo ele para o canto ali e dou uma lavada com a VAP. Tranquilo? Isso aí. O atuador de marcha lenta já foi limpo também. Tanto ele quanto o habitáculo dele. Velas novas. NGK. Show de bola. Samuel aqui já troqueou a tampa, pessoal. Vai só conferir aí. Beleza? Segundo o Doutor Ionline, 10 Nm. É o aperto dessa tampa de válvulas aí. Sempre apertando em X. Isso aí. Show de bola. Bom dia, pessoal. Já estamos aqui no dia 4. Tranquilo? Terceiro dia aí de manutenção no Celta do Ricardo. Tá? O carro está funcionando aí, pessoal. Bem sereninho. Beleza? Bem sereninho mesmo, tá? Tá aí de boa. Bicos injetores aí. Dá até para ouvir eles trabalhando. Sistema de arrefecimento está sendo limpo, tá? Nesse caso aqui, como o reservatório não tem mangueira de retorno, a gente pega aqui, tá? Pela saída aqui da válvula termostática. Usa os adaptadores aqui. Inclusive, pessoal, esses adaptadores aí, eu já até falei. Se alguém precisar, o Rodrigo Ferramentas vende no Mercado Livre. Beleza? Para você que fez sua máquina caseira aí, né? Com a dica lá do Diego, lá de Canoas. Você pode comprar esses adaptadores aqui. Beleza? Show de bola. O adaptador de nylon aí. Deve durar aí uns 50 anos na oficina. Beleza? Isso aí. Monitorando os parâmetros aqui. Via Raven 3. Está aí tudo certinho. O carro trabalhando. Ele demora um pouquinho para aquecer. Mas de boa. Vamos fazendo os enxagos aqui. Samuel, eu acho que já tirou uns dois baldes já, né, senhor? Tirou uns dois baldes já. Cheio. Bem sujo o sistema mesmo, pessoal. Bem sujo mesmo, tá? Mas logo mais aí vai ficar limpo. Tranquilo? Isso aí, então. Aqui algumas peças, pessoal. Beleza? A gente deixa aqui para na hora de entregar o carro para o cliente, a gente vem e mostra. Tranquilo? Isso aí, ó. Mangueirinha de 90 graus aí do anti-chamas. Bem podrona. Mangueira ali que pega na tampa de válvulas. Vela de ignição. Cabos. Limpo o radiador. Aqui é o restinho de óleo de motor que sobra. Volta para o cliente. Filtro de óleo e acedelco. Cabos de vela, pessoal. Aqui é o filtro de ar, tá? Falei errado. Ali é os cabos de vela. Óleo de motor. Fluid de freio. Sapatas de freio. Os rolamentos de roda traseiro. Pujãozinho de cárter. Isso aí. Galera, vou falar uma coisa para vocês, viu? Pensa no sistema sujo. Esse está difícil de limpar. Já deve ter ido uns quatro baldes desse aí já e... Até agora não melhorou muita coisa, não. Complicado, hein? Isso aí. Está quase. Bom, pessoal. Até que o sistema de arrefecimento ficou limpo, beleza? Agora a gente está entrando com o aditivo aí já na proporção correta, tá? Para dentro do sistema, via vácuo. Isso aí, ó. Abriu um pouquinho mais. Aí, aumentou o fluxo. Isso aí. Já foram dois litros aí. As mangueiras aí bem sugadas. Isso aí. Isso aí. E aí, Samuel? Parece que vai ficar limpo isso aí, hein? Vai ficar no bode. Fica zero. Vamos ver. Isso aí, pessoal. Damos um talento aqui no motorzinho do Celta aí do Ricardo. Isso aí, ó. Essa cola escorrida aqui, hein? Punk rock, hein? Isso aí mereceu. Estava muito sujo, pessoal. Muito sujo mesmo. Vamos lá, pessoal. Se eu estou aqui me filmando, não estou filmando o carro, significa que o carro já foi embora e eu não consegui aí, devido a correria, gravar o finalzinho do vídeo. Beleza, pessoal? Mais uma vez. Ah, o Celta foi embora aí já faz uns dois, três dias. Entrei em contato com o Ricardo. Está tudo ok, tudo certinho, tá? De boa, sem problema nenhum. A única coisa é que eu já passei para ele, né? Tem que fazer a embreagem daquele carro lá. O quanto antes. Porque está bem ruim. Está bem ruim mesmo. A embreagem está muito sensível. Se você tira um pouquinho de nada o pé ali, já não tem aquele meio termo para você ter um conforto na hora de dirigir, né? Mas, de boa. Logo mais aí o Celta volta para fazer essa parte. Tranquilo? A gente deu uma lavadinha no motor ali. Ficou legalzinho. Tudo bem limpinho, sequinho. Show de bola. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Não tem mais nada a falar aí. Se eu lembrar de alguma coisa que eu esqueci de falar sobre o carro, na hora da edição do vídeo eu coloco aí, né? Ou em texto ou em áudio, se for muito grande. E fechou. Beleza? Quem gostou do vídeo aí, pessoal, clica no joinha, tá? Quem curte mecânica e não é inscrito no canal ainda, se inscreva. E se precisar de serviço, sinta em contato comigo. Por enquanto, somente pelo e-mail, tá, pessoal? É o rontech.gmail.com Aqui a gente atende por agendamento, beleza? Para manter um padrão, não ficar lotando oficina de carro e querer fazer um monte de serviço ao mesmo tempo. A gente atende por agendamento. Então, se você quiser trazer o seu carro e fazer um serviço, tá, entre em contato via e-mail, tá? Mandando o carro que você tem, as coisas que você quer fazer nele ali e tal. Dá um CS, seu nome. Que aí o mais breve possível aí eu te respondo, beleza? Devido a correria, pode ser que é eu mesmo que vou responder. Pode ser que eu responda em 3 minutos ou em 3 dias, tá? Mas assim que eu ver ali, eu vou responder, a gente entra no acordo. A gente tem uma agenda, né, para seguir. Se não for uma coisa, um serviço que tenha tanta pressa, a gente faz o agendamento ali, né, tem a agenda ali e tal. Passa as datas disponíveis e fechou. No dia do serviço, você traz o carro ou traz um dia antes. Normalmente, os clientes trazem um dia antes. E fechou. No dia vai ser o dia de noiva aqui do carro. Dar aquele talentão, revisar ali tudo que precisa ser revisado. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Valeu quem assistiu o vídeo até o final. Obrigado aí, Ricardo, mais uma vez aí, pela confiança, cara. Referência de novo aí. E fechou. Valeu, pessoal. Até o próximo serviço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí